Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao publicar novas fotos da filha Mavi com seu papai Neymar. Bruna e Neymar também deixaram uma pergunta sobre com quem a Mavi se parece mais. Na opinião de vocês, Mavi se parece com Neymar ou com a Bruna? Deixem aí nos comentários, tá ok? Vamos agora conferir as novas fotos da Mavi. Mavi. Mavi.